Rapaziada, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do YouTube. E hoje, rapaziada, mais um Hyundai HB20. Somos referência em HB20, hoje um 2014 modelo 15. É uma HB20 linha Premium, pessoal. Legal que essa linha Premium, ele vem com algumas coisas que os HB20s inferiores não vêm, né? Como, por exemplo, esses detalhes cromados na maçaneta, são originais. Esses frisos cromados, originais também. Bem legal. Aí aqui dentro, estravando o carro, podem reparar também que ele tem luz no quebra-sol. Não está acendendo porque provavelmente está queimado, mas ele tem luz no quebra-sol. Isso legal que tem aqui um encosto de braço também. O que muitos HB20 não têm, essa linha Premium tem. Então, bem legal. Hoje a gente vai fazer uma substituição aí de lâmpada amarela para LED. Que, na realidade, esse carro original vem amarelo, né? Porém, o cliente substituiu para a Super Branca. Aqui, pessoal, o cliente está sofrendo muito com essa iluminação. Ela é muito fraca. À noite, ele falou que está pegando vários buracos. E, realmente, pessoal, a lâmpada Super Branca, ela chega a ser mais fraca que a lâmpada amarela original do carro. Se vocês reclamam da amarela, imagina a Super Branca, né? Ela está acesa, não dá nem para ver que ela está acesa. Iluminação mesmo. Podem reparar que é fraca. Inclusive, uma já está até queimada, né? Então, hoje a gente vai fazer uma substituição da Super Branca H4 para Ultra LED Max de 15.000 lumens, 150 watts. Vai ficar muito forte. O cliente pediu para a gente trocar do milha só por teste. Ele quer que a gente faça uma troca de um lado para ele ver como fica o milha de LED e o outro Super Branca. A gente vai fazer uma transformação na iluminação que vai ter mais segurança para o cliente à noite, quando ele pegar uma rodovia. E também, esteticamente, fica mais bonito, né? Bom, além disso, pessoal, um projeto, assim, que eu gosto de ressaltar bastante para você que tem HB20 e gosta de uma esportividade a massa. Pessoal, dá para colocar também no 2012 a 2015 essa frente aqui, que é um bigodinho frontal, front lip, feito em fibra de vidro. Dá mais esportividade para o carro. Do 16 ao 19 não dá para colocar, que é grade coméia. Mas do 12 ao 15, que é essa frente, já dá para colocar. Além disso, saias laterais também. Fica bem legal aí, ó. Pode pintar da cor do carro e o detalhe do meio, o Black Piano. Bastante esportividade. Se seu carro é branco, dá para fazer aqui branco e o detalhe preto no meio, que fica muito elegante, né? Aqui, difusor de para-choque, também fibra de vidro, Black Piano. Mais esportividade também para o carro. Esse carro, pessoal, visualmente ele parecia ser básico, né? Mas agora, com todos esses itens, parece ser outra linha de HB20. Olha o aerofólio do modelo R-Spec. Que sensacional. Então, você que quer esses itens, só me chamar aí no WhatsApp. Chama Body Kit, pessoal. Faz o kit completo, aerofólio, difusor de para-choque, saia lateral e bigodinho front lip frontal. Bem legal. Agora acompanhe a iluminação em 15 mil lumens. Aqui está ligado, está fraco. Agora acompanhe com as nossas de LED. Rapaziada, é isso aí. Então, lâmpadas Ultra LED, já instaladas aqui na HB20. Farol baixo, lâmpadas de 15 mil lumens, 150 watts. E farol de milha, o cliente optou por trocar já. Ele viu que realmente ficou bem melhor que o caixa de para-branco. Colocamos a no milha, a de 11 mil lumens. Então, milha de 11 mil, baixo e alto de 15 mil. Porém, ambas são tonalidades de 6 mil K. Então, todas são brancas. Ficou bem legal aí, estou combinando. Além disso, a gente trocou o pingão da lanterna. Colocou a lanterninha de LED. Quando a gente desliga aqui para falar o baixo. Ficar o pingãozinho branquinho aceso. Combinando com a tonalidade do milha, né? Então, é isso aí. Você que tem um rio da HB20, precisa de uma iluminação um pouquinho mais top. Porque a original é ruim. Aqui a gente tem as lâmpadas apropriadas para os seus faróis. Só chamar a gente aí, endereço, telefone lá na descrição. Certo, família? Obrigado a todos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!